Olá, meu nome é Helena Macedo, eu tô aqui no centro da cidade de Paranaguá, cidade turística maravilhosa, qual eu já aprendei mostrando pra vocês, algum pedaço assim, pedacinho da nossa cidade, aos pouquinhos eu vou mostrando aí pra vocês verem, né? E aproveitando aí, antes que eu mostre, essa praça bem no centro da cidade, linda, eu quero pedir pra você, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você estar vendo mais novidades da nossa cidade aqui, que é a mãe do Paraná, uma cidade histórica, linda, de bonita, que vale a pena conhecer. A praça aqui tem uma escolinha pra crianças, bem no centro da cidade, olha só, tem uns brinquedos aqui que nós estamos mostrando, inclusive é perto de uma grande igreja aqui, que é a primeira igreja batista, e é linda aqui essa pracinha, gente, ela é linda, e olha, se vocês estão ouvindo aí o canto dos pássaros, né? Olha que coisa linda, olha aqui os bambus, a escolinha é aqui mesmo, onde vocês estão vendo essa construção aqui, aqui também fica uma galera muito grande, e tem feira uma vez na semana, tem aquela feirinha também de artesanato, olha só, a escolinha fica ali, eu tô andando, segurando a câmera na mão, mas assim, tentando mostrar pra vocês o máximo, pra vocês conhecerem mais um pedacinho aqui da nossa cidade, né? De Paranaguá, cidade histórica, cidade mãe do Paraná, coisa mais linda, construção, pra onde você vai, você vê umas construção antiga, olha só, bem ali no centro aqui da praça, vendo umas árvores frondosas, centenárias, né? Olha que coisa mais linda que são essas árvores, uma tranquilidade muito grande, aqui fica muito jovens, né? Os pais, quando vêm trazer os filhos à noite aqui pra brincar, tem um parquinho ali também, e as crianças se divertem muito. Deixa eu mostrar pra vocês, eu vou me aproximando aqui. Gente, a cidade mãe do Paraná, que coisa mais linda! Muitas vezes você vai pra tantos lugares aí, pro exterior, não é? E sem ver que nós temos aqui no Brasil, umas cidades assim, belíssimas, pra ser visitada. Ali tem um leão, que eu já até fiz foto nesse leão, que eu acho, assim, lindíssima. Vou mostrando pra vocês, vocês vão olhando ali, ali tem o pessoal já, né, que vai montar a barraca, ó, pra vender ali os lanches, na feirinha, já estão se preparando ali. Eu vou passar aqui pela frente, pra que vocês possam ver o leão, que está ali. Olha só, aqui é o centro da cidade. Olha só o antigo, né, que a gente via. Antigamente, ele está vendo lá, é onde as pessoas subiam até pra cantar, né? Aqueles grupos que a gente vê na cidade, aqueles cantores, nas cidades não, que vê na... Antigos, né, em alguns filmes. Hoje tem, mas é um pouquinho mais difícil de se ver. Olha o leão. Olha isso aqui, que coisa linda. Ali é a barraquinha do pastel. São pastéis muito bons. Vamos mostrando. Olha essa árvore centenária. Olha que espetáculo. Hoje que parou de chover, né, chuvinha, frio. Então, saiu o sol e a gente aproveita pra dar uns passeios, né, pela cidade, onde eu vou estar mostrando aí, aos poucos, os pontos turísticos que nós temos aqui e mostrando a nossa cidade aqui, como que é linda. É uma cidade que não é tão grande assim, mas é muito aconchegante. Olha aqui o que eu estava dizendo pra vocês, onde subiam aqui aqueles músicos, né, com os instrumentos, onde cantava, onde a gente via nos filmes ou naquelas novelas antigas, o prefeito, né, ali fazendo o seu comício. Olha só, que lindo. Aqui tem muitas árvores. Bem arborizada a cidade. Aqui o clima, aqui o ar que você respira é um ar puro. Sabe, você se sente bem, se sente renovado. Olha só essa árvore histórica, gente. Olha isso aqui. Meu Deus, eu não tenho noção pra falar pra vocês de quantos anos tem essa cidade, essa árvore. Mas olha, ela é bem, bem antiga. Ali, ó, o brinquedo onde eu estava dizendo pra vocês, pras crianças virem brincar. Olha só essa árvore. Dêem uma olhada. Olha. Olha o tronco dela. É uma árvore antiquíssima. Olha só. Não tem a mínima ideia, mas eu acredito que deve ter também quase que a idade da cidade, né? Daqui. O centro onde tem muitas lojas. É uma cidade que a gente pode andar tranquila durante o dia, até o shopping. Ali, aquela panificadora ali, é muito conhecida aqui, sempre muito lotada de pessoas. Uma das avenidas principais aqui, com muitas lojas. Vale a pena. Vem conhecer a nossa cidade. Você vai amar. E novamente, aí eu vou dar um recadinho. Vale a pena. Vem conhecer a nossa cidade. E novamente, aí eu vou dar um recadinho pra você, que ainda não se inscreveu no meu canal. Se inscreva. Helena Macedo, com dois L's. E ativa o sininho, pra você estar recebendo as notificações de mais vídeos. Sendo postado pra você conhecer Paranaguá, cidade mãe do Paraná. Beijo. Até o próximo vídeo.